O profissional é essencial. Na verdade, nenhum sistema de saúde no mundo prescinde da presença do enfermeiro, seja o enfermeiro, seja o técnico auxiliar. Ensino à distância da enfermagem, diria, para meu ver, é uma afronta para a população. Como é que é possível imaginar que a formação desse profissional para cuidar da gente possa ser feita online? Profissionais que não vê o paciente, não pega no paciente, não atende o paciente, forma para depois atender o paciente. Eu diria que isso é uma aberração.